Gilmar enfrentou problemas durante a internação dos dois filhos no Hospital Municipal Sandoval de Araújo Dantas, em Jaru. Ele levou os filhos Júlia Lima, de 8 anos, e Antônio Lima, de 13, com diarreia e vômitos frequentes para a unidade hospitalar. Chegando lá, não tinha médicos, porque os profissionais precisaram acompanhar dois pacientes com quadro de emergência transferidos para outro município. Até aí, ele entendeu e seguiu a orientação do diretor do hospital. Levou as crianças para uma unidade básica de saúde. Após a consulta, eles foram encaminhados com orientação para serem internados. Mas na hora do soro... Na hora de aplicar a medicação que foi o soro, o enfermeiro de plantão me comunicou que eu teria que comprar o gel, as agulhas, porque não tinha no hospital. De acordo com informações, há mais de quatro meses que a unidade hospitalar não dispõe desse tipo de material. E quando tem, é porque os próprios enfermeiros doaram. Gilmar precisou comprar seis agulhas, que custou, em média, 12 reais. Valor relativamente baixo, mas que, segundo ele, poderia ter sido utilizado na compra de medicamentos pós-internação. É um valor baixo, né? É um valor muito baixo, só que, assim, não é a minha situação de, ah, eu não tenho esses dois reais. Eu até tenho, mas em inúmeras coisas que a gente acaba vendo no município, dá essa certa revolta, essa certa indignação, assim, de não ter um apoio, né, de um político e tal para fazer andar a situação. Os filhos de Gilmar ficaram internados durante três dias. Diante da falta do material, ele questionou as vaquinhas feitas por alguns políticos do município. Existem, né, até um grupo, né, que acaba recorrendo ao comércio e tal, e pedindo apoio e tal, e não sei o que, mas eu acho que o comerciante, a população, até ajuda. Ele sugeriu que o argumento crise, usado na maioria das vezes para justificar a ineficácia do serviço público, seja substituído pelo valor das frequentes diárias usadas pelos representantes municipais. Você vê aí o valor de uma diária de 400 reais, o que custaria o cidadão tirar pelo menos parte, metade daquela diária, e comprar em gel para deixar no hospital para o paciente. A pessoa chega aqui já desesperada, porque, né, meus filhos estavam com diarreia e vômito, nada estava parando no estômago, né, teve que comprar uma alimentação diferenciada para eles irem se hidratando e tal, e tal. Então ele já chega naquela agonia, naquele desespero ali, que são crianças, e aí você ter que ainda comprar isso, vendo a situação que a pessoa pegar uma diária para ir a Porto Velho, né, num evento que teve agora essa semana.